Chegando aqui no templo do Saxo Man, era o segundo templo mais importante dos Incas. Os Incas tinham uma religião que eles cultuavam as divindades da natureza. Então, para eles, sol, a lua, chuva eram seus deuses. Aqui, esse templo, o templo principal foi totalmente destruído pelos espanhóis. Eles usaram como se fosse uma pedreira para levar as pedras para fazer as construções da cidade de 1534, mas ainda sobraram as muralhas nas paredes de contenção em grande parte do templo, que você consegue ver que tem um formato de raio ou de uma serpente, que é uma dessas divindades Incas. Olha isso! Que impressionante! E esse encaixe, perfeito! Não usaram argila, semente de baixo para encaixar as pedras, mas se fizeram estas portas, janelas para dar estabilidade, para que tivessem maior estabilidade. Isso é um fato muito interessante dos Incas, além de bons engenheiros e arquitetos, eles também eram excelentes matemáticos e astrônomos. O lugar que estamos visitando é Quenco. Uma palavra que hecha quer dizer laberinto. pelos caminhos internos que fez a mesma natureza com a erosão da água, da terra, do vento. Um lugar elegido para que seja um lugar religioso. Qual que é a divindade aqui? Isso é uma montanha? Pachamama. Que é a terra, né? O subterrâneo. Essa é a caverna que representa o inframundo. Essa janela escura que representa a morte, essa que com luz representa a vida, a dualidade. Esses três degraus, o subterrâneo e o submundo, que é a Pachamama, a terra e o céu, representam o que eles chamam de três mundos. E a caverna só tem uma entrada e uma saída, que é a morte e a vida. Tchau, tchau.